E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Frederson, William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você configurar e usar um alarme despertador aí no seu celular. Funciona assim, você pode definir aí um alarme de uma forma bem simples. Você vai apenas clicar para cima, vai procurar aqui a opção relógio. Então quando você vem aqui navegando nas informações, nas opções dos apps, você vem em relógio. Quando você clica em relógio, se você nunca configurou nenhum, ele vai trazer aqui por padrão uma opção. Você pode clicar em cima dela e já alterar aqui ou pode começar do zero. Vem aqui, clico e seguro, vou excluir e pronto. E agora vamos começar do zero. Então vou em alarme aqui, vou no mais e vou escolher um horário. Está ali 15. Então eu vou colocar aqui um alarme para as 15 e 3, que aí dá tempo para configurar. Então 15 e 3 e vou escolher os dias da semana. Se eu deixar assim, a cada domingo. A cada domingo é segunda, cada domingo segunda e terça, segunda e terça e quarta e assim por diante. Todos os dias. Somente dias da semana. Somente fins de semana. Então não importa. Eu vou colocar somente esse aqui, segunda-feira. Som do alarme, desativado ou ativado. E clico em cima, eu tenho as opções de sons disponíveis. Deixa eu voltar aqui na tela de trás. Eu vou mudar para 15 e 4, senão não vai dar tempo, porque já é 15 e 2. Então som do alarme. Posso escolher aqui no Spotify. Acorde com suas músicas favoritas. Se eu tiver aqui uma conta do Spotify ou aqui em Toque. Vou permitir e ele vai abrir diversas opções de toques disponíveis que eu tenho aqui, que eu posso escolher. Se eu for na opção mais, clico em permitir. Ele traz aqui também uma varredura e mostra músicas que eu tenho no celular que eu posso escolher. Então também tenho essa opção. Não vou escolher essa aqui. Vem aqui, tem as opções da Samsung. E vou escolher uma delas. Deixei aqui, beleza? Lembrando que aqui também eu posso ler hora, alarme e voz alta. Posso deixar ativado e posso configurar o volume também. Vou clicar para trás. Vou clicar para trás. Temos aqui ainda em vibração. Deixo desativado ou ativado. E adiar. Um intervalo de 5 minutos, 10, 15 ou 30. E repetir 3 vezes, 5 vezes ou sempre. Quando chegar nessa tela, eu vou fazer o que? Vou apenas clicar em salvar. Ele vai dar aqui uma informação. Alarme definido para 1 minuto a partir de agora. Então ele já pegou esse alarme e o alarme está configurado. Posso vir no mais, configurar outro ou sair dessa tela, dessa janela. Aí eu estou aqui usando o celular para outra atividade. Ou apenas deixei ele aqui bloqueado. Vou bloquear o celular. E quando ele chegar às 15 e 4, ele vai despertar. Ficou configurado para as 15 e 4. É só aguardar que ele vai despertar. Aqui pessoal, chegou o 15 e 4. Já está despertando. Está escrito alarme. Adiar 5 minutos. Eu posso configurar. Vou clicar aqui para cima. Para sair dessa janela. E pronto. O alarme tocou certinho. Eu posso vir no relógio. Deixar ele desativado. Posso vir aqui no mais. Configurar outro. Vou deixar para 7 horas da manhã. Todos os dias da semana. O horário que eu vou acordar. Defino o alarme, vibração e adiar. E clico em salvar. O alarme foi definido para as 15 horas e 56 minutos a partir de agora. Então ele está configurado aqui também. E você vai deixar dessa forma. Então é um recurso bastante simples. Bastante interessante que você pode colocar. Não quero mais esses alarmes. Clico em cima. Vou excluir. Clico aqui em cima. Vou excluir. E pronto. Já removi os alarmes que eu tinha configurado aqui também. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado e na tela final. A nossa playlist com outros vídeos do celular Samsung. Que pode te ajudar. Não é inscrito no canal. Faça sua inscrição. Ative o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Esse era o assunto do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe o like. Compartilhe com os amigos. E até a próxima. Até a próxima.